olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia tá que eu tirei de uma blusinha é apenas duas carreiras mas primeiramente a gente vai fazer um ponto aqui tá de base tá na primeira carreira ok então aqui eu vou fazer um múltiplo de 6 mais 4 então primeiramente eu fazer seis mais seis mais seis mais seis lá no final e acrescento mais quatro correntinhas estas tá então primeiramente a carreira de base tá eu vou começar fazendo uma duas três quatro cinco correntinhas 12345678 aqui na nona correntinha um ponto alto duas correntes tinhas por 12 aqui no terceiro um ponto alto então agora é só repetir duas correntes tinhas pulo dois no terceiro um ponto alto duas correntes tinhas pulo dois no terceiro um ponto alto ok então agora vou fazer a primeira carreira uma duas três correntes tinhas vou virar aqui nesse espaço um ponto alto dois três quatro pontos altos no próximo espaço um ponto baixo no próximo espaço um ponto alto dois três quatro cinco seis pontos altos no próximo espaço vou repetir um ponto baixo no próximo espaço eu vou repetir novamente o meu leque de seis pontos altos tá então é só seguir fazendo assim ok faço um ponto alto dois três quatro eu vou contar daqui pra cá 12345 aqui na sexta correntinha um ponto alto contando daqui pra cá ok então agora vou fazer a segunda carreira uma duas três correntes correntinhas vou virar tá então olha só aqui no primeiro eu tenho quatro pontos altos tá então aqui um ponto alto e entre um ponto alto e outro eu vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui novamente mais um ponto alto eu vou mostrar melhor pra vocês aqui pra vocês aqui no próximo leque tá então aqui ó eu tenho seis pontos altos tá então aqui ó eu tenho seis pontos altos tá então aqui eu vou contar um dois e três aí eu vou entrar aqui ó entre um ponto alto e outro vou repetir tá olha só um ponto alto três correntinha e 3 correntinha e novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto aqui ó eu vou deixar um ponto alto ok uma correntinha então aqui no próximo vou fazer a mesma coisa ó um dois três tá então aqui ó entre um ponto alto e outro um ponto ver um ponto alto três correntinhas e um ponto alto uma correntinha de espaço é que eu vou repetir novamente então aqui para terminar uma correntinha 123 então aqui ó entre um ponto e outro um ponto alto uma duas três correntinhas nesse mesmo lugar mais um ponto alto e aqui no último ponto faço um ponto alto então agora é só repetir esta primeira carreira tá esta é a de base essa do leque é a primeira carreira então vou repetir novamente uma duas três correntinhas piro tá então aqui ó dentro do ponto ver um ponto alto 234 pontos altos aqui no espaço de correntinha eu faço meu ponto baixo e aqui no ponto ver eu faço meu leque que 23 quatro cinco e seis então é só repetir esta primeira carreira ea segunda então se você gostou deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau